O programa da Cristina, de ciclo, desta sexta-feira, 22 de março, teve o pior resultado sempre desde a estreia. Para combater a rival, Manuel Luís Goixa e Maria Sacreira Gomes receberam Ricardo Quaresma e a sua família no Vocene TV, através da rubrica de Paulo Batista. A emissão desta sexta-feira do programa de Cristina Ferreira foi vista por cerca de 367 mil telespetadores e registou 26,6% de chefe. Já o programa da Manhã da TVI, que manteve os números habituais, foi visto por cerca de 251 mil telespetadores e registou 18,4% de chefe. O Praça na Alegria, de RTP1, contou com cerca de 145 mil telespetadores e registou 10,7% de chefe. Acompanhado da mulher, da Pai Santos, e dos três filhos, Ricardo Quaresma esteve esta sexta-feira, 22 de março, no Vocema TV. O futebolista e a família foram entrevistados pelo Alfayat, Paulo Batista e por Goixa e Maria. Atualmente a jogar no Dziktas, na Turquia, o craque português recordou-os alguns dos momentos do passado, nomeadamente quando conheceu Paulo Batista e posteriormente, Cristiano Ronaldo, já nas escolas do Sporting. Além de bola, o jogador e a mulher revelaram alguns pormenores sobre o início da relação. E se Ricardo Quaresma é habitualmente mais reservado em relação a estes temas, da Pai nos trouxe muito mais à vontade. O casal começou-se como seram-se há nove anos e, questionados sobre como tudo que tinha acontecido, da Pai não se mediu nas palavras e contou tudo ou quase tudo sobre os primeiros momentos ao lado do namorado. E aí